O homem da mão furada, tá passando por aqui Cita, cita, cita ele aí Cita ele aí O homem, o homem da mão furada Tá passando por aqui Cita, cita ele aí Cita ele aí O homem da mão furada, tá passando por aqui Seja cheia Cita ele aí Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim, senhora Respira fundo Olha no meu olho A palavra de Deus Que vem pra senhora é essa aqui Eu sou Jesus Que pra mim fazer um milagre Eu vou ter que voltar a 20 anos da sua vida atrás Pra consertar o que quebrou Pra mim fazer um milagre Eu vou voltar a 20 anos atrás Labarachura e Calamaia Por que que Deus tá me amostrando 20 anos atrás? Hã? Abre a mão que eu vou falar pra senhora Abre a mão que eu te ajudo Abre a mão que eu ajudo A senhora tá me entendendo? Olha pra mim Eu vou ajudar ela Olha só no meu olho Todos os demônios Todos os demônios Que um dia tiveram liberdade e legalidade Pra entrar no corpo da senhora Eu quero dizer que eles não tem mais autoridade Porque hoje você pertence a Jesus E hoje, não é amanhã Hoje a libertação tem que vir E todo o sofrimento que ele causava ainda Não vai causar E eu quero falar com a vida dela Sem machucar o corpo dela Sem machucar o corpo dela Sai que eu já te vi Dá teu grito de derrota agora pra sair Sai de dentro da garganta dela agora Porque vocês não tem mais autoridade E vínculo com ela Aonde foi feito o pacto Direto ou indireto Mão pra trás Sem machucar o corpo dela Eu quero o chefe da falange Eu quero o chefe da falange Eu quero o chefe Olha aqui, Márcio Alá, abre a somina Eu quero o chefe Eu quero aquele que está sentado E fincado no trono da coroa Você que matava a vida dela Você que estava querendo matar Você que estava querendo destruir a vida dela Eu quero que fale agora Quem é que está aí? Qual é o teu nome? Fala, demônio Fala Olha aqui Xangô Queima, Xangô Queima Olha a voz Ela não sabe de nada O que está acontecendo aqui, gente Ela não tem culpa E nós damos uma ordem agora Xangô Que há 20 anos estava aqui Nós te repreendemos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Sai Levanta a mão Que eu quero dar um abraço Agora é ela Agora é ela Ela não tem culpa Eu quero dar um abraço Levanta ela Me dá um abraço A senhora está sendo livre A senhora está sendo liberta No glória a Deus da igreja No glória a Deus da igreja No glória a Deus da igreja Xangô perdeu Jesus venceu Xangô perdeu Jesus venceu